Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, vou levar vocês no nosso dia, espero muito que vocês gostem, não esqueça de clicar no gostei. Se inscrever aqui no canal também, se você estiver chegando agora. Ativa também o sininho, né, de notificação, pra você receber todos os dias aí a notificação de vídeos novos, né? Porque eu coloco vídeo todos os dias. E é isso, gente, sem enrolação, bora aí com a gente, né? Queria agradecer também, a todo mundo tirou um tempinho, né, pra vir aqui acompanhar mais um dia da nossa vida. E se você quiser ainda ficar mais pertinho, tem o nosso Instagram também, tá bom, gente? Segue a gente lá, né? Então, bora lá começar. Olha quem tá aqui. Ei, princesa! Você tá olhando essa mãe? Você tá precisando, mãe? Quem que aguenta? Quem que aguenta? Sua mochinha. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, o que a gente pegou. Na verdade, já deve estar aí no título, né? Olha o que a gente trouxe. A poltrona amamentação. Quem lembra dessa poltrona, gente? Quem tá aqui, a desagravidez do Lorenzo, vai lembrar, né? A saga que foi pra gente conseguir uma poltrona. É, poltrona. E ela é de balanço, gente. Olha, na época ela foi, tipo, bem cara. A gente até tentou vender ela, sabe? Eita! Só que ninguém... A gente não tá baixando ninguém pra comprar, gente. Então, a gente pegou e guardou ela na minha mãe, né? Pra gente poder usar nas próximas gestações. Aí a gente foi lá e pegou, né? Ela, acho que ontem. Pegamos ela ontem. Vem ela e vem o puffzinho ali também, tá vendo? E aí a gente vai lavar ela com a extratora, né? Que a gente tem. Vamos lavar. Só que eu não sei se vai ser hoje. Porque pra gente lavar ela tem que ser bem de manhãzinha, né? Deixar ela no sol o dia inteiro pra ver se ela seca, né, gente? Porque como é na extratora, eu acho que vai dar certo. Ela nem tá muito suja. Eu falei com o G que foi, assim, surreal ela não ter mofado, né? Porque ela ficou lá no cômodo lá da minha mãe. E aí, gente, ela poderia muito ter mofado. E graças a Deus não mofou. Aí eu vou colocar ela lá no quartinho, né? Com certeza, ó. Tem o puffzinho também, tá vendo? E é isso, gente. Vai aproveitar ela novamente. Eu só não sei se eu vou conseguir lavar hoje. Porque a gente vai sair daqui a pouco. E aí, gente, pegamos ela ontem. Aí eu já tiro ela do carro ontem. Aí vocês acreditam que hoje o gato tava deitado aqui, gente, na poltrona? O gato da vizinha, né? A gente não tem gato. Só que aí ele circula aqui tudo. Eu tô vendo a mel latino, gente. A mel latino, latino. A gente veio cá ver o que que era. O gato pleno aqui deitado. E a mel latino pra ele, ele nem tinha um, gente. Deitado aqui na poltrona. Como se a poltrona fosse pra ele. Ele até achava assim, nossa, que demais. Eles colocaram a poltrona pra mim, né? Ficar confortável. Mas, enfim. Aí a gente pretende lavar ela. E já tentar pôr pra secar no mesmo dia, sabe? Mas amanhã provavelmente a gente já faz isso. Já lava ela, tudo certinho, né? Ainda bem que a gente guardou, né? Porque agora dá pra aproveitar. Porque poltrona não é barata, gente. E essa aí ela não foi barata. Ela também foi cara por ser de balanço, né? E olha que a gente ainda conseguiu um descontinho, né? Só que mesmo assim ainda, né? Saiu assim, carinha. Então a gente vai conseguir aproveitar ela novamente. Vai ficar bonitinho lá no quartinho. As ideias que a gente tem, assim, pra fazer lá. Acho que vai ficar muito legal. A gente já decidiu o tema do quarto. Acho que a gente vai seguir pelo caminho de borboleta. A gente acha bem bonito, bem infantil, né? Esse tema. Só umas borboletinhas. E não vamos fazer nada resorbitante, tá bom? A gente ir no quartinho. Porque vai ser um quartinho mais pra ela guardar. Pra a gente guardar as coisinhas, né? Dela. E pra ela dormir durante o dia. Então assim, a gente vai fazer conforme aí nossas condições, né? Com certeza. Então a gente não pensa em gastar, assim, nem a metade que a gente gastou no Loreno, sabe? Eu falo com o G. Eu olho pra trás, gente. E falo assim, nossa. Por que que a gente fez isso? Caramba, sabe? Só que depois eu falo, não. Naquela época eu queria fazer. Eu ia me sentir satisfeita se eu fizesse. Então assim, era o primeiro filho, né? A gente queria muito fazer um quarto. Então a gente fez. E aí a gente fala, caramba, amor. Hoje a gente já vê que não tem tanta necessidade mais. Então no segundo a gente vai vendo que não tem tanta necessidade de tantas coisas, né? Ainda mais agora que a gente tá construindo e tudo mais. Só que a gente vai fazer assim um espacinho bonitinho, aconchegante pra ela também. Com certeza, né? Então é isso, gente. Quando a gente for lavar, eu gravo pra vocês. Porque, ó, eu tenho certeza que vai ser o maturo. Tenho que recolher essas roupas, ó. Eu tinha até mais roupa pra lavar, mas não sei se eu vou colocar hoje. Mas, enfim. Bom, estamos indo, gente. Lourenço não tá aqui hoje. Ai, nosso Deus. A gente já tá comentando aqui. Nossa, estranho, né? Isso é diferente. A gente sempre vai com ele. Eu só não vou levar ele hoje porque, né? Ele não ia aguentar ficar duas horas numa sala de cinema, né? Ele não fica, ele ia querer sair. Então ele ia achar ruim. Então eu preferi deixar ele com a minha mãe, né? Quando eu sei que ele não vai gostar do ambiente, a gente deixa. Mas quando a gente vai assim no shopping, ele ama. Então aí a gente leva. Então hoje eu deixei ele lá com a minha mãe. Gente, ele fica de boa. Ficou de boa lá com ela. Eu já tô pensando. Quando a gente for e ganhar a Sofia. Meu Deus do céu, gente. Como que vai ser? É um negócio de pensar. Porque, olha, meu adiante já. Vocês sabem, eu sou muito apegada, gente. Não é de deixar o Lourenço. Não mesmo. Só quando realmente não tem jeito, sabe? Porque a gente gosta mesmo, sabe? De levar ele e tudo mais, né? E aí, pro hospital eu não vou poder levar ele, né? Imagina, gente. Meu Deus. Ainda mais se for cesárea. São três dias. Parou três dias longe dele. Mas, enfim, estamos indo lá ver o filme. Tá marcado pra duas e pouquinho. A gente não quis sessão da noite. A gente prefere ir cedo. Então a gente vai cedo, né? Numa sessão de duas e pouca. E é isso, gente. Eu tô em busca do... A gente vai ir longe nesse cinema. Porque eu quero ver se vai ter o copo, né? O copo rosa. Mas não sei se vai ter. Mas é o único que tinha esse combo. É porque a gente não achou na hora de comprar. É, não tinha opção. Não tinha opção. Mostrando como. Ah, eu não sei se dá pra comprar. Ah, eu achei realmente pela internet. Não tem. Eu ouvi uma gente falando. Não é só lá. Eu acho que em todos os cinemas não tinha como comprar pela internet esse combo. Mas, enfim, bora ir com a gente ver como é que vai ser. Nem posso gravar muito. Porque, gente, tô passando muito mal. Vendo carro. Principalmente quando grava, mexe com tela. Enfim. Então, aí, quando chegar lá, a gente mostra pra vocês se eu vou conseguir o combo. Como é que vai ser. Chegamos aqui e estamos, assim, perdidos. Porque esse é um shopping que a gente nunca vem. Porque é um shopping longe e é um shopping caro. É um dos shoppings mais... Badalado. Badalado não. Porque nem tão cheio não. É um dos shoppings mais carinho aqui de Belo Horizonte. Aí a gente nunca vem, sabe? Só que como o cinema que tava dando o copinho era nele, a gente veio. Ai, cadê, gente? Ah. Peguei. Os três cinemas que tava... Porque, assim, o cinema que tava dando os copinhos, gente, é um tal de Cinemark. É. Aí tem nesse shopping. Tem nos shoppings mais caros de Belo Horizonte. Surreal. É os três. O BH Shopping. Esse aqui é o Daimon. E o Patti Savasso. Aí, tô subindo. Aí você acha... O cinema. Não faço ideia de onde que é. Será que a gente procura um elevador? Porém. Ó, vamos escar, né? Que a gente vai vendo aqui. É, depois a gente vai ver as lojas. Só ver mesmo, viu? Porque aqui é só ver real. Ah, aqui, ó. Talvez é por aqui, não? Ah, aqui, ó. Cinemark. Chegamos sem querer. Ai, gente. Que loucura. Sem querer. Ai, não tem o copo. Olha, que saco. Era aquele copo brilhoso, bonito. Acho que não tem. Ah, nem que saco, gente. Eu vim aqui atrás do copo e não tem. Não acredito, juro. Eles não colocaram, então não tem, não. Ah, que copo feio é esse de Coca-Cola? Não. Não. Eu vim não pago um copo desse. R$90,00 um copo desse? R$90,00. Ah, eu não sei se é só o copo ou se é o combo, né? É só o combo. Não, mas não vale a pena, não, gente. Não mesmo. Então deve ter acabado. Gente, vamos ir pra fila. Já tem gente que fica aqui, né, amor? Com as pipocas esperando, né? Tá na fila. Né? É, não sei se é só, porque a seção é de 12h30. De 12h30. A gente vai comprar aqui pipoca, que a gente nunca compra, né, amor? A gente nunca vem de cinema. É, a gente nunca veio, na verdade. A gente veio uma vez só, não é? Com o meu irmão. É, acho que foi uma vez. Nós não éramos casais. Não, não éramos casais. E não tem nem mais o banner, né? Não, não tem mais nada, gente. Não tem mais nada. Só um pequenininho lá na frente. E ainda tem gente de rosa, ainda, vindo. É, é. Né, é você, ó. Então bora comprar ali meia pipoca. Meia? É, eu não quero. Gente, a pipoca é de sincera? Desse, eu não vou comer. Gente, a pipoca é de cinema, ela cheira. Mais cheiro do que preto. Ai, tem que ter que comprar assim, não, vou ter que comprar. A gente ia comprar um dia sem ir no cinema. Ai, eu comprei. Gente, o mesmo é que eu gostei. É, a mesma é que eu gostei. Mas vai ter um cheiro diferente, por quê? Só o cheiro. Você vai comprar de quê? A normal? Acho que tem de caramelo. Tem várias opções. Tem, Laura. Acho que tem de caramelo e salgado. Não, eu vou de caramelo. Pode, pode ser. Agora a gente comeu nas duas, né? E um refri só. Bom, a gente conseguiu entrar, já estamos aqui comendo. E a gente não almoçou, né? A gente fez certo, não almoçou. Olha o tamanho do pacote. Aí a gente pegou um doce salgado. Né, um doce salgado. Tanto é fome, gente. Gente, o cinema aqui é um gostei estranho. Nos outros shoppings é alto, sabe? É, as cadeiras são mais altas. E aqui é baixo, em relação à tela. É. É, a gente entrou mais cedo pra ficar sentada, né? Consegui ficar aqui sentada. E aí, é, só é diferente, né? Mas pra não andar de vez, eu vou mostrar pra vocês de frente como é que é. Fica no alto. Aí a gente pegou um refrigerante só. Tô voltando, tá? Porque é um litro de refri. Ó, Sofia. Se não sentar muita gente na frente, acho que não atrapalha. Não, não sabia. É que seu coração tinha outros planos. Não tem que sentar aqui, mas ainda for alto. Né? Se for alto já atrapalha, a gente... Principalmente você que é pequeno. Agora é só esperar, né? Deve que demora uma meia hora pra começar. Igual a televisão, sem terrovalo. Bom, gente, final de filme. E aí, amor, o que você achou? Gente, eu gostei do filme. Também, achei legal. Eu gostei pra caramba da mensagem, né? Da história, do contexto, né? É. E valorizar as mulheres, eu achei muito legal. E, tipo, como eu não criei muito, expectativa, nossa, o filme é top demais, então eu não me decepcionei. Achei top, legal. É, não é aquele negócio, assim, nossa, não é que isso, filme do ano, assim, não é pra tanto, assim, mas como pensa em ver, é legal. É legal pelo sentido de que barro já tava esquecido, aí meio que voltou, é legal. Por esse sentido aí. Todo esse contexto da festa. Sim, aí pode ser considerado o filme do ano. Não, banheiro... Mas é legal. É legal. Eu não me arrependo de ter vindo, eu gostei do carro. Olha que top, gente. É de cachorro, vocês acreditam? É o carrinho pra cachorro e gato. Nossa, muito legal. Nunca vi em nenhum shopping. A gente passamos numa loja aqui, a gente olhou e já se apaixonou. Olha só. Olha esse aqui, cheio de brilho, gente. É. Eu apaixonei nesse aqui pra levar pra ele. Ó. Muito lindo, gente. Queria muito, mas... Essa próxima a gente leva, né? Né, esse aqui é um por ano. É, exatamente. Quando entrar o frio, né, é legal. Porque eles não sobem pra esse, não. Chuva também. Ah. Não, você falou, quando entrar o frio, a gente tá acabando saindo. Aí a gente pegou uma botinha pra ele, que ele não tem mais galochinho assim. Ah, dele tá apertado. A gente escolheu essa daqui, ó. Gente, eu fiquei muito na loja dessa e dessa. O Gê preferiu a azul. Eu acho que a azul... Eu não gosto de azul, mas esse aí tá bem escuro. Aí eu gostei mais porque destaca mais a boquinha aqui. Aí a gente tá ligando a essa. Né? Tava na promoção, disse que a gente tá levando. É, aproveitar que tá na promoção. É que tem muita coisa legal. Tem. Olha os vans, mano. Vamos ver. Ai, sapatilhozinho. Sapatilho. Ai, esse aqui. Esse aí. Ai, que legal. Não, muito dava. Olha esse aqui. Olha só. Nossa. Que lindo. Cara. Que nininho. Ai, Melissa. Mini Melissa. Ah, sim. Muito dava. Bem fino, meu irmão. Gente, viemos aqui na loja do Galo. E eu quero olhar alguma coisa pra Sophie. Igual eu olhei pra Laurença. Ai, tem que ser esse aqui, ó. De R$80,00. A gente vai olhando os preços, sabe? É, porque como é que as coisas oficial? Quanto? É maior também, ó. R$107,00. Ah, tá. Mas é grande, né? Eu quero um de bebezinho. Igual a gente comprou pra ele. Sim. Ai, eu achei que tinha agora. É só o vestido. Ah, sim. Olha isso. É um body. Esse da bebe. É, body. R&N, nu e é grande. Ah, esse aqui também. Acho que um vestidinho é mais legal. Olha esse. É, de coração. R$103,00. Esse é o ventinho, realmente. Mas daí eu achei esse mesmo. Uhum. Não é só o preço da sua leitura. Esse aqui é o quê? Ah, tem rolo. Nuno. Sério? Kit manta. Ah, é manta. 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 Body. Vem tudo. Já rodamos um tempão aqui dentro do estacionamento pra achar o carro. Agora que a gente achou. Ficou aqui. Né? E agora achar o lugar de pago. Já achamos o dia. Não aguentei quanto tempo que a gente ficou. R$27,00 quase as 4 horas. Ah, ainda bem. Tinha pegado. E estacionamentos agora no shopping. Tá caro, gente. Antes era R$12,00. Agora é R$17,00. Não, mas não foi. Vamos ver se a gente vai estar certo. Vamos ver se é. É. E olha, gente. Nem passeamos no shopping. Porque aqui... Ai. Não tem as lojas que a gente tá acostumada, sabe? É. Só loja. Só loja cara. É. Dá até vergonha de entrar. Tipo isso. Ah, agora a gente seria engraçado na loja dela. Assim que a gente entrou, o cara já veio assim, de uma vez, ó. Foi. Depois não. Foi nu. Aí ele já foi falando assim, ele já foi falando assim, ali é de bebê, recém-nascido. Aí eu fiquei... Aí depois eu falei, ah, talvez foi minha barriga. Ai, gente. A gente já tá indo embora agora. Nossa, eu nem vi que a gente tinha parado o carro debaixo desse lugar. Nem tinha reparado. Nossa, o carro cheirando traí dentro. Bom dia, gente. Outro dia, né? Ontem não gravei mais pra vocês. Eu mostrei. Eu passei na minha mãe, né? Pegar o Lauren. Mostrei ele, gente. Os presentes. Eu devia ter gravado a reação dele. As coisinhas que a gente comprou pra ele. Mas... Acabou que eu não tinha subido com a câmera. Aí por isso que eu não gravei. Mas... Ele amou, gente. Tanto a bota, quanto a bola. A gente comprou uma bola pra ele do galo, né? Como eu já tinha comprado uma roupinha pra Sofia. Mas a gente foi lá pegar o negócio pra ficar alto e não ficou. Deixa eu pegar uma fralda aqui. Pra pôr em cima. Como a gente tinha pegado as coisas da Sofia. Ele ia ficar meio, né? Sentido. Porque é coisa do galo. Ele tem gostado de coisa do galo. Aí a gente olhou roupinha. Só que a gente preferiu uma bola. Como eu já tenho duas blusas. E um short do galo. A gente falou, vamos levar uma bola. Aí ele amou a bola, gente. E a botinha. Ele também gostou. Porque ele gosta de bota. Só que ficou grande. Não acredita. Só que eu vou deixar, gente. Acho que eu não vou trocar. É... Porque pode trocar, né? Levando assim na caixinha. Mas... Ela é 23, 24. E tá usando 22, né? Só que daqui a pouco que vai vir o... A chuva, né? Olha como ela é bonitinha. De tubarão. Aí eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Tá com 100 reais, gente. Tipo, o preço mesmo de... Até que a da Melissa, inclusive, eu acho que foi mais cara. Essa daqui que ele tem. Da Melissa. Acho que ela foi ainda mais cara. E essa daqui é 19. Não serve mais nele. Mas enfim, ó. Daí eu acho que eu não vou trocar. O que vocês acham? Troca ou não? Acho que eu vou deixar assim mesmo. Bonitinha. Aí... A gente pegou isso aqui, né? Pra ele, a bola, né? Falei pra vocês, gente. Eu não sei quem é que tava aqui. E a gente pegou um bodyzinho do Galo pra Sofia. E aí, chegou algumas coisas que eu tinha comprado no Mercado Livre. Pra ela, né? Também. Ó, gente. O bodyzinho assim. Acho que a gente não mostrou pra vocês, né? Ó. O Jay quis pegar a P pra já usar, né? Então, ele tem esse vestidinho por cima, né? Ó. Foi o que a gente achou mais bonitinho. Nada assim, né? Normal. E... Assim. O tecido, gente. Muito gostosinho pra criança. O algodãozinho dele, sabe? E aí? O que vocês acharam? Já amou, né? Você nem fala. E... Na Shopee, gente. Eu comprei. Isso daqui, ó. Era um... Tipo assim, tipo um conjuntinho de calcinha. Gente, tava baratinho. Daí, quer ver? Chegou muito rápido. Eu comprei isso... Sábado ou domingo. Não lembro agora se foi domingo. Mas, ó... Não, foi sábado. Chegou muito rapidinho. Vou mostrar pra vocês. E tava baratinho. Ainda mais que... Eu não paguei frete. Aí compensou. Compensou muito. E era aqueles algodãozinhos, né? Sabe? De algodão. E como ela vai nascer no calor, eu achei bem legal a gente... Colocar, né? Dá pra colocar com um bolizinho e calcinha. Porém, eu já usou muito short. Aí eu achei muito fofinho, gente. Aí minha mãe disse que depois ainda dá pra guardar, pra usar depois. Quando ela sair das fraldas, né? Porque aí fica a bundinha normal. Tirando aqui, que aí fica melhor pra mostrar. Ó. Essa vermelhinha aí. Todas as picas. Aí tá vendo como que elas são? Realmente, né? Depois que sair das fraldas, acho que ainda dá pra usar. E algodão, gente. Tá vendo? Tem a azulzinha. Olha que fofura. Aí eu quis pegar com menos babado. Porque como ainda vai ser pequenininha, né? Não vai estar andando. Aí depois que andar, pega com mais babadinho. Olha. Fui na Shopee. Eu não sou muito de comprar coisa na Shopee, não. Mas deu certo, ó. A rosinha. E a branquinha. Que fofura, gente. Eu amei, ó. Acho que são cinco. Cinco calcinhas. Coisa mais fofa. E é isso, gente. Foi isso que a gente pegou. E a bola do Lorenzo, né? Então, é isso. Agora a gente vai lavar a poltrona. Hoje eu ia fazer compra, né? Porque aqui no caso já não tem mais nada, gente. Acabou açúcar, acabou arroz, acabou tudo. Só que eu já disse que amanhã vai ter promoção. Dar no açaí, então. Eu vou amanhã. Aí hoje eu vou ver se eu lavo as poltronas, né? Devo gravar pra vocês. Já vamos lavar agora pra ver se ela seca, né? Um pouco. Bom, gente. Hoje vamos limpar aqui, então, a poltrona. É limpar mesmo, né? Porque tem o sim. Tem vassoura do Lorenzo, né? E limpar esse negocinho aqui também. O puff dela. Primeiro eu vou aspirar. Aspirar ela toda. Já desci a nossa extratora. Que a gente vai usar ela pra lavar. E aí, eu vou aspirar primeiro, né? Ver o que tem de pó. Primeiro a gente aspira, depois a gente lava ela. Ela não tá tão suja assim. Acho que mais é pó mesmo. Mas aí você... Deixa eu ver. É, não tá com muito pó assim. Mas vamos lavar ela. Aqui, deixa eu ver por aqui. A sorte que ela não mofou, gente. Ficou lá na Malu e não mofou. Bom que lá na área dela não mofa. Lá onde tava guardada. E aí, vamos lavar e tentar tirar essas manchinhas aqui também. Isso aqui já tava, Deus, quando a gente deixou lá. Essas manchinhas parecem de graxa. Então, bora aspirar ela primeiro. Eu liguei lá, tio. Acho que eu vou usar isso aqui primeiro. Tem vários... Vários bicos pra usar. Primeiro tem que aspirar. É, primeiro eu vou aspirar. Sem água. Tanto que eu até tirei o galãozinho de água ali. Aí tem esse aqui que é os bicos dos cantinhos. Que vai nos cantos. E esse aqui é o bico maior. Vou dar uma limpada primeiro e depois a gente ir lá. E aí, vamos lá. Bom, já coloquei água aqui agora nesse reservatório. Pra colocar lá dentro. E aí, veio duas soluções de limpeza. Esse aqui a gente ainda não tinha usado. Não, tem um cheirinho muito bom. Fragança, cereja e avelã. Limpa e extrato. Limplador concentrado de baixa. Esfumação. É própria extrator. Aí eu uso só um pouquinho. Depois eu não sei onde eu vou guardar o resto. Colocar só um pouco aqui. E aí, vamos lá. Vamos começar a lavar então, vamos aproveitar que o sol está quente, para deixar o sol, que bate sol na frente, que é amanhã toda até de tarde, para aproveitar para ela secar. Bom, já molhei tudo com aquele produto e mando deixar dez minutos de a dez minutos ali o produto agindo para depois enxágua. Enquanto isso eu vou usar esse negócio aqui, que é da mãe da Dani. É um negócio de remover mancha, que o Puff está com mancha de graxo, não sei de onde a gente tirou graxo, se a gente sujou ele uma vez. Duas manchinhas, vou tentar tirar, tem algumas outras manchas aqui, vou lavar com os produtos aqui e esfregar com o seu vassourinho, quer dizer, escovinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu já deixei dez minutos já agindo. Vai lá pegar, ó. E agora eu vou voltar com a extrator agora sugando. Aí agora ela vai sugar toda a água suja e secar um pouco a poltrona. E aí 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 Terminei, consegui secar um pouco. Acho que como eu não joguei tanta água, ela não ficou tão encharcada. E aí ela vai, acho que vai secar até rápido. É, lavei ela, lavei o puff. Tinha umas manchinhas aqui, mas saiu só um pouco. Mas um pouquinho ainda ficou. Mas, ah, tá bom. Importante a poltrona, né, ficar limpinha. E ela não tava tão suja, tanto que nem saiu água assim suja. Porque ela não tava com muita poeira, né. Então, agora eu deixei ela aí no sol. Até de tarde ela deve secar. E agora, secar aqui, que faz uma baguncinha, né. Molha um pouquinho o chão. E olha que a poltrona já secou, gente. Vocês acreditam? Já vamos colocá-la lá. Tá. Ah, ali tá manchado, não sai, olha. Essa parte aí. É, isso que eu não sei aqui. Não, mas mancha engraçada, né. Gente, que tecido é esse? Eu tava falando com jeito. Será que esse tecido é linho? Nossa, um tecido bem ruim. Que mancha muito. Tipo assim, mancha do nada, sabe. Não, e bem na frente, né. É. Sacanagem. E se deixar no cloro? A gente vai passar por aqui, né. Se deixar no cloro. Como que você vai deixar no cloro? Não, acho que é pior, né. Deve que vai ficar branco. Ah, se passou nessa, acho que vai passar nas outras. A da sala passou com sobra. Não sobra. O apartamento era de 70, acho, nas portas. A gente pisou tirar a porta assim, tá vendo? Lá. Que doideira. E eu vou lavar meu cabelo, gente, agora. Ai, glória a Deus. Ó, tá ficando a carinha de quarto de neném. Ó, aos pouquinhos, hein. Opa. Oi, filha. Lourenço. Gente, nós ainda não sabemos a posição de nada aqui. Inclusive, eu tava até falando lá no meu Instagram sobre, sabe. Vem virando, vem virando. Levei ele quente que ele tá ajudando. Ó, ficou bonitinho. Já ficou bom aqui? Vamos, amores. Lavei meu cabelo, gente, ó. Eu deixei hoje de novo o lado de mirra. E olha isso, gente. Como que ficam as pontas. Olha. Fica muito bom, né. Mas é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal também. E a palavra-chave vai ser poltrona. Vocês viram, gente? Nossa. Ficou muito boa. Achei a limpeza, né. Então, se você deixou até o final, comente aqui. Poltrona. Lourenço acabou de dormir. Hoje ele dormiu cedo. Oito e meia. Porque ele não dormiu durante o dia, né. E foi até bom. Porque amanhã a gente vai sair cedo. Então, foi bom não ter dormido, né. Mas é isso. Muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui, né. Então, se você deixou até o final, comente aí. Poltrona. Big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí